Oi gente, mais um Lili Descomplica pra vocês. Estamos aqui na nossa cozinha e meu esposo já passou uma massinha ali na parede até aqui embaixo. Nós vamos estar aplicando esse papel aqui, ele é impermeável, ele é adesivo, ele já tem uma colinha aqui atrás, é só aplicar na parede com a parede limpinha, lisa. Eu quis comprar dessa cor imitando as pastilhas lá da parede da cozinha. Tem vídeo no nosso canal, aviso o pessoal, tem vídeo já do nosso canal colocando essa pastilha também, é onde nós compramos em São Paulo, colocando, vocês procuram aí no canal da Lili que tem aí. E agora a gente vai colocar esse adesivo aqui pra imitar um pouquinho aquele de lá, porque aquilo lá é pastilha, mas isso aqui é adesivo, porque se botasse tudo pastilha ele ia ficar muito caro, então a gente resolveu colocar a pastilha lá e colocar o estande aqui adesivo. E aí nós estamos fazendo assim algumas coisas pra dar uma melhorada e depois eu vou estar mostrando pra vocês as outras coisas que iremos fazer aqui na cozinha, né? Tem muita coisa, tem muita coisa pra ser feita, mas continue aqui com a gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É isso aí, mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dê aquele like, compartilha aí com as amigas de vocês, é a forma mais barata que a gente encontrou de estar colocando, né, idêntico lá a pastilha lá da outra parede, porque o nosso intuito não era fazer aqui nessa parede aqui, colocar alguma coisa desse tipo, mas naquele canto de lá, olha, nesse canto aqui pega muita gordura aqui da, da, do fogão, e aí a gente resolveu colocar esse papel, porque eu não encontrei também nenhuma cerâmica que eu gostasse. só instalar o papel, eu coloquei aqui pra vocês verem um passo a passo, como que ele faz, e aí vocês, é, façam na casa de vocês, porque é o custo, né, e a sujeira, não tem nem comparação, o nome desse papel, é vinil, o nome desse papel, aí ele pode, você pode lavar ele, não tem problema, pode colocar água, sabão, ele é bem fácil de aplicar. Vou explicar aqui pro pessoal, aqui que ele vem com 1,20, aí a gente cortou ali e esqueceu de filmar, mas aqui é muito relativo, né, porque aqui tem 41, só que a parede, ela tá descendo um pouco, tá fora de nível, eu cortei 41, depois eu vou tirar com estilete o canto, entendeu? Aí, o que que acontece? A gente vai tirando aqui, esticando, descendo pro lado, o papel tá aqui, olha, é muito fácil, sei que tem muita gente que já faz aí na internet, mas, se alguém nunca viu, a gente vai rilhando o papel aqui, vem descendo com a espátula, mostra a espátula, amor, e vem acertando, a espátula assim que vem, de onde vem de adesivo, vem essas espátulas aqui, é a espátula de feltro. Tá vendo? Vem colocando, né? Vem descendo o papel, e vem... Acertando, né? Vem acertando o cantinho dela aqui. Não tem segredo. Não, é muito fácil fazer. Nós compramos esse vinil lá em Niterói. A gente vai deixar... E aí, meninas, não esqueçam de dar o seu like, compartilhe esse vídeo, me ajudem a chegar mil inscritos, sou muito grata a Deus e a vocês, por vocês permanecerem aqui com a gente nesse canal, né? Cada dia crescendo mais, com a ajuda de vocês, muito obrigada. Tem uma galera aí boa, que tá sempre comentando, né? Depois a gente vai pegar os nomes aí, vai estar falando, as pessoas que estão sempre aí ajudando a gente aí, que é fiel a gente, que gosta do nosso trabalho. E aí a gente... Quanto mais esse canal crescer, né? A ideia é a gente tá sempre fazendo, vai ter várias reformas aqui em casa, a gente vai fazer algumas coisas aqui na cozinha ainda, e aí vai subir aqui o corredor pra ir até o nosso quarto. E a gente, quando a casa estiver toda pronta, a gente vai fazer um turno pela casa toda, pra mostrar pra vocês o nosso lar. E aí, ó, nós estamos já... Parte final. Parte final. Vou botar nessa coluna aqui todinha, porque a gente não ia botar, mas resolvemos botar, deixar o acabamento certinho, pra lá pintura e pra cá, e fazer o restinho daqui e finalizar, né? Olha aqui, tá ficando muito legal, muito bem feito. Do jeito que a Lili queria. É, Lili? Uhum. Aí. Tá lindo. A Patô mandou, a gente faz. Porque em casa é assim, ela que manda. Eu gosto de papel, gosto de cores mais claras, né? Mas como não tinha como... Porque tinha que acompanhar a pastilha ali, né? É. Mas a parede de lá a gente vai colocar branco. Como a gente não tem como colocar uma coifa, vai ficar muito baixo, aí a gente não tem pra onde correr, né? Olha aí, gente. Que bonito. Fácil fazer, qualquer um faz. Se você quiser mudar a sua casa, pode mudar que dá certo. compre o adesivo do seu gosto. E vem e coloca, não é difícil. Colocou no nível aqui em cima, olha. Aqui em cima. Começa com ele aqui no nível aqui em cima. Geralmente se a pessoa tiver com o teto no nível, encaixou com ele aqui, ó. Vem descendo. Depois do que der errado aqui ou dentro, vem com o estilete aqui, ó. E faz o acabamento todo, pronto. Ficou tudo bem acabado. Olha que coisa legal. E aí ele vai começar a fazer o acabamento agora. Tá passando um pouquinho aqui, ó. Vê se mostra com a câmera, tá vendo? Ficou passando. Vocês estão conseguindo ver? Dá sim. Se você botar aqui, dá pra ver, olha. Aqui tá passando, ó. Ah, sim. Uma rebabazinha. Presta aqui, ó. Vou botar bem de pertinho aqui pra vocês verem, ó. Tá passando. Aí eu vou vir com o estilete agora aqui, ó. Vou vir com o estilete aqui nesse cantinho aqui, ó. Acostar ele lá em cima. E vir descendo de lado assim, ó. Até cortar aqui embaixo. Porque como a parede tá torta, vocês podem ver aqui embaixo, tá aumentando, olha. Ó. Olha. Tá vendo? Bem pra fora. E aqui é a mesma coisa, olha. Ó. Tá vendo? Aí eu vou botar o estilete aqui do lado. E vou vir cortando nesse acabamento. Só isso. Muito fácil. Vou ficar! Hum. Vou ficar! Aqui, ó. Foi, já meti o estilete, ó. Olha como é que eu faço. Depois você vai puxar, ó. O acabamento que sai certinho, ó. Ó. Tá vendo? A fita vem saindo e vai ficando acabadinha, olha. Coisa linda. Perfeição, ó. Olha. Coisa mais linda. Olha lá o acabamento. Pô, tô aqui um pedacinho aqui. Agora a gente vem aqui. Traz aqui, ó. Coisa linda, gente. Olha aí. Perfeição. Coisa mais linda. Olha aí, ó. Tá vendo? Toda a barba sai certinho, ó. E dá acabamento total, ó. Aqui, ó. Vem bem acabadinha agora. Só vai vir cortando. E passar no estilete, ó. E a pontinha vai caindo. Então, menina, já estamos aplicando aqui a parte de cima, onde eu falei que pega gordura por causa do fogão. Era onde eu tinha mais medo de não pegar, mas eu limpei, lavei, limpei com álcool. Passamos álcool, limpamos tudo, deixamos bem... Tiramos bem a gordura. Espero que a gente consiga manter, né, esse papel gordurado aí, que era a minha intenção era essa. Olha, dá trabalho, porque a parede também já não ajuda muito, né? Essa parte aí, o nível da parede, né, tá meio torto e acaba que fica um pouco... Uma dificuldade pra poder ele ficar bem certinho. Finalizando aí, já, ó. Agora, só depois de vir cortando, fazendo um arremate aqui embaixo, porque aqui em cima tá batendo certo. Olha que perfeição, gente. Vai ficar linda, hein? Olha ali, ó. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o detalhe, olha. Bem de pertinho, tá vendo? Porque precisa cortar aqui agora só com o estilete aqui, olha. Tô mostrando pra vocês bem detalhado, pra vocês verem, mas o demais ficou tudo certinho, olha. Em cima não precisa de corte, que eu já vim botando certinho, ó. Agora eu vou passar o estilete aqui, vou tirar toda essa rebarba aqui e vou fazer esse restinho aqui agora, que tá faltando, só esse pedacinho aqui, ó. Vou fazer uma emenda, batendo com o quadradinho certinho, depois vocês vão ver só o final. Valeu, galera. Fica com a gente aí. A gente já volta. Então, meninas, olhem esse resultado. Ficou muito, muito, muito lindo, muito bacana. Espero que vocês estejam gostando do nosso tipo de conteúdo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Não se esqueçam de fazer isso, por favor. Estejam nos ajudando a chegar a mil inscritos. Vocês são super especiais, aquelas que já são inscritas. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal do Lilites Complica. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus e até a próxima.